O puta obra bicho de hoje tem o prazer de apresentar Saga, aquele que tá fazendo o maior quadrinho dos anos 2000. Não acredita nisso? Então fica ligado agora, aqui no GVzinho. Fala galerinha, sou eu Gil Manela, sejam bem-vindos ao GVzinho Saga. Saga, 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 não é o Saga de Gêmeos, não é Saga da Fênix, não é Saga de nada, é Saga de Saga, Saga do Brian K. Vaughn, ele que é um cara bem legal, que lançou esse quadrinho aqui pela dona Image, é um quadrinho revolucionário, é um quadrinho campeão de vendas, campeão de Eisner, é o maior quadrinho dos anos 2000? Acho que sim, se você discorda, você está errado, não adianta vir questionar, não adianta vir pontuar coisas diferentes, e você está errado, né? Então vou falar um pouquinho sobre Saga. Saga é um quadrinho que é uma ópera espacial, então é praticamente uma ficção científica que rola pelo espaço, e muitos alienígenas e essas coisas, então basicamente o pessoal diz que é uma mistura de Star Wars com Game of Thrones. Star Wars é porque é no espaço, Game of Thrones é porque as pessoas morrem do nada. Saga conta a história de Marco e Alana, são duas pessoas ali, dois alienígenas, cada um de uma raça, que estão em guerra, essas raças estão em guerra e acabam envolvendo aí eles, e eles acabam se encontrando no meio da guerra mesmo. Ela era uma soldada e ele era um prisioneiro, eles se encontram lá na prisão, e começa então um relacionamento aí, até que nasce a sua filha aí, a sua filha Hazel. Então eles estão, começa a história com ela grávida, né? Com Alana grávida, depois vem a nenê e tudo mais, e eles vão fugindo por causa que não podem ter esse filho, na verdade eles não poderiam nem ficar juntos, as raças estão em guerra, não pode, enfim, é uma loucura, é uma doideira, eles estão sempre fugindo de alguém, porque alguém tá caçando eles justamente pelo fato de eles estarem juntos. Esse quadrinho começou a ser publicado em março de 2012, e saiu a última edição, a edição 54, saiu em julho de 2018. São 54 edições, e estamos exatamente no meio da saga, no meio da história de saga. Essa primeira etapa saiu em 8 TPBs, que é o formato que saiu aqui no Brasil, só que saiu em capa dura, lá fora também temos 3 edições deluxe, e um compendium que traz todas essas 54 edições, tudo numa edição só, um negócio gigantesco. Brian K. Vaughn, ele diz que trabalha nessa história desde que ele era criança, que daí ele assistindo Star Wars e tudo mais, ele se inspirou pra fazer essa história, e foi aprimorando ela com o tempo. Até que, em certo momento aí, ele decidiu escrever de vez, e trabalhou com a Fiona Staples na arte. A Fiona Staples, ela desenha demais nisso aqui, então, além do roteiro ser um espetáculo, a arte dela casa muito bem, principalmente porque, assim, é uma fantasia, né, basicamente. Então, temos uns seres muito loucos aí, uns aliens muito diferentes, doideira, e ela desenha muito bem isso tudo, casa muito bem a história que tá sendo contada com a arte que tá sendo mostrada aí. E essa história que tá sendo mostrada aí, o Vaughn diz que tem grandes influências de Star Wars, Flash Gordon, surfista prateado, e toda essa coisa aí de ficção científica que ele cresceu lendo. Além disso, o pessoal diz que é uma mistura ali, o pessoal da Image diz que é uma mistura de Star Wars com Game of Thrones, só que eles não explicaram porquê, e eu já expliquei, né, porque acontece no espaço e todo mundo morre. E o Vaughn diz que a sua história é um Star Wars para pessoas pervertidas, né, talvez umas pessoas meio loucas aí vão achar que o Star Wars tinha que ser assim. Apesar de que tem certos momentos aqui dentro que supera e muito Star Wars, até porque eu não gosto tanto de Star Wars assim, gosto de algumas coisas, mas aqui dentro ele faz um universo mais coeso, menos loucuragem que não faz sentido, enfim. E sem J.J. Abrams, que é muito importante nessas horas. Além desses três personagens que eu falei, da Alana, o Marco e a Hazel, nós temos outros personagens coadjuvantes, às vezes eles estão mais em evidência, às vezes menos. São eles, o Príncipe Robô 4, que é o herdeiro do reino robô, ele é como se fosse quase um rei aí, e ele tá perdido, aí ele acaba se encontrando com o pessoal. Temos também o Querer, que ele é um freelancer, é como se fosse um caçador de recompensas, que ele vai caçar o casal aí principal da série. Nós temos a Gata da Mentira, que é a Gata do Querer. Os freelancers aqui, eles são, é uma coisa à parte aqui dentro, que é bem interessante, que eles são meio que uns caçadores de recompensa, meio que policial, um negócio meio louco assim, e eles têm uns bichos, e esses bichos têm alguma função junto com ele. A Gata da Mentira trabalha com o Querer, e ela é muito engraçada porque ela, então tem muitas horas que o pessoal vai dizer assim, ah, eu não quero ir lá pra tal lugar, daí vem a Gata e diz, é mentira. Essas coisas aí, a Gata da Mentira é muito legal. Nós temos também a Isabel, que ela é uma babá fantasma da Hesel, é um negócio também bem louco, como eu falei, tem muita loucura, um negócio meio completamente fora das ideias, um negócio bem divertido, por ser completamente doido. Então nós temos uma babá fantasma. Além disso, nós temos a Clara, que é a mãe do Marco, também aparece na história. Nós temos o Upsher e o Doff, que são jornalista e fotógrafo, é um casal que vai investigar, vai querer, não investigar, na verdade, reportar a história de amor de Alana e Marco. Também são bem interessantes aí. Nós temos a Petrichor, que é uma mulher trans, que eles vão lá, dão uma passada numa cadeia, uma hora, e resgatam, fogem com essa mulher aí. Nós temos a Gwendoline, que é a ex-noiva do Marco, ela também vai caçar o Marco pelo universo aí, porque ele meio que abandonou ela no altar. Nós temos o Oswald Reist, que é o autor preferido do casal. Eles vão lá no autor pra pegar algumas ideias ali sobre o livro dele, na verdade, entender, assim, mostrar a história deles, e dizer assim, nossa, olha só como a gente é legal. Então eles fazem isso. Nós temos também a Sophie, que uma vez ela era chamada de garota escrava. Tem uns negócios aí no meio que, se eu começar a explicar, vai dar muito spoiler. Nós temos o Gus também, que é uma foca que vai cuidar deles ali, da criança, principalmente, e o Friendo, que é uma morsa de estimação. Cara, tem outros vários personagens aqui, eu vou perder mais tempo explicando o personagem do que explicando a história em si. Em 2018, foi a publicação da edição 54, e os autores foram ao público e disseram assim, ah, não, nós vamos dar um tempo agora nessa história, pra dar uma respirada e voltar aí, que nós vamos fechar essa saga em 108 edições. Então eles pararam justamente na edição 54. Então se você não lê o saga, eu recomendo que você aproveite agora, que tá em pausa, pra ir lá e pegar e ler. Aqui no Brasil saiu pela Devir, não é um preço absurdo, e é um quadrinho que vale muito a pena, tá? É um quadrinho excelente. É o maior quadrinho dos anos 2000, por quê? Eu vou dizer agora pra vocês que ele tem exatamente 12 prêmios Eisner. O que que são esses prêmios Eisner aqui? Se você não sabe o que é Eisner, é o Oscar dos quadrinhos. É o jeito mais idiota, mas o mais certo de se dizer isso. Enfim, nós temos então melhor escritor, né, pro Brian K. Vaughn. Ele ganhou em 2013, 2014, 2017. Melhor pintor ou artista em 2014 pra Fiona Staples. Além disso, a Fiona... Bom, a Fiona ganhou ainda mais do que o Brian K. Vaughn. Ela ganhou de melhor pintor ou artista em 2014. Melhor artista, 2015, 2017. Melhor capista, 2017. Melhor série continuada ganhou em 2013, 2014, 2015, 2017. E melhor nova série em 2013. Cara, ganhou tudo o que foi prêmio que eles estavam concorrendo. Em 2016, não sei por que que eles não ganharam, né, mas, enfim, os outros anos todos eles ganharam com êxito e com merecimento, porque é um espetáculo. Quando você termina de ler a edição 54, você fica puto da cara, porque, assim, termina de um jeito mais... chocante possível. E se vocês forem lendo as edições de saga, tem muita coisa, assim, absurda que acontece que nem acontece lá em Game of Thrones, que é o exemplo que eles usam mesmo, que é assim, de repente tá lá o personagem e você gosta dele, pá, ele morre. Às vezes vocês estão lá vendo tal coisa, assim, ah, agora eles vão chegar em tal lugar. Não, no meio dá uma merda federal e eles não chegam. Então, tem isso. É uma saga mesmo, assim, que as coisas vão se desenvolvendo e cada vez fica mais difícil pra chegar no final. E é muito, muito boa. Por isso que é uma puta obra, bicho. Se você não leu saga, leia. E se você leu, não se esquece de comentar aí, dizer o que você acha de saga também. Você tá ansioso pela continuidade aí, pra continuação desse quadrinho espetacular, que eu acredito que, não sei se nesse ano, mas eu acho que no máximo ano que vem, vai tá de volta. Então, aproveita que tá parado e vai ler aí. Nem que seja por scan aí, vocês já vão se apaixonar. Vale a pena depois correr atrás das edições da The Vier. E era isso por hoje. Não se esquece de dar um like e se inscrever se não é inscrito. Ativa o sininho, sei lá pra quê. E era isso. Um forte abraço e... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.